Otto, vamos cantar mais uma música? Vamos embora. Quer, quer. Como diz lá em Minas, quer, quer. Agora nós vamos cantar uma do cara que fez o Pray You Woman, né? É, o Roy Orbison. Aí ele fez o You Got It. Ah, linda. E essa música também foi um grande sucesso. Eu adoro essa música também. Vamos cantar? E você também gosta, porque você também apontou o dedo. É um ídolo, um dos ídolos meus, né? Vamos lá, You Got It. Olá, Otto Nilson. 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 Obrigado.